A gente já começa falando com a Sandra Mota, que já está aqui no estúdio do Cidade. Ela que é hipnóloga, especialista em emagrecimento e vai falar hoje sobre emagrecimento através da hipnose. Sandra, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Elisa. Estava com saudade, né? Demorou aparecer por aqui. Correria? Por corrido, né? Para todo mundo, né? Início de semana, então aumenta essa correria. Sandra, as pessoas têm muita curiosidade em relação à hipnose, né? Como que ela vai conseguir emagrecer com o apoio da hipnose? Então, acho sempre importante a gente explicar como é que funciona na prática. É, nós temos que entender que o emagrecimento, como vários outros tratamentos dentro da hipnose, né? A gente sabe que precisamos trabalhar a mente. A mente é o nosso foco principal, né? Então, como eu sempre digo, uma mente saudável é um corpo saudável. Uma mente doente é um corpo doente. Então, se a gente não tratar a nossa mente, nós não vamos ter reações boas no nosso corpo. E no emagrecimento não é diferente. Então, a gente tem que trabalhar a mente para que ela possa estar apta ao emagrecimento. É, porque às vezes a pessoa ganha peso e tem algum gatilho para isso, né? É importante tratar a causa. É isso, Sandra? A causa, a raiz do problema, o foco do problema. O que está por trás dessa ganha de peso. Porque às vezes é uma coisinha tão pequenininha, mas que faz a grande diferença. E que traz a insatisfação, a autoestima baixa e faz com que as pessoas realmente percam o foco, né? Não só de si mesma, mas da sua vida financeira, profissional. Porque eu falo assim, que o emagrecimento não está ligado somente à autoestima. É um círculo, né? Ela acaba tendo problema no relacionamento, na parte financeira, na sua área profissional, né? Na área emocional. Eu falo na área social também, então é uma ligação completa. Então a pessoa tem que estar bem com ela mesma para ela poder se realizar em outras áreas também. A gente vai mostrar umas fotos de antes e depois. A gente adora, né? Foto de antes e depois, quem não gosta? Olha só, de um procedimento chamado bariátrica hipnótica e a gente vê os resultados. Conta desse caso para a gente, Sandra. Então essa cliente nossa foi uma grande realização porque ela teve uma transformação completa. Não só na autoestima, mas também em saúde. É uma senhora que já tinha muitas dores, né? Apesar que aí ela rejuvenesceu acho que uns 10 anos, né? Incrível, né? Mas assim, hoje ela se encontra muito feliz. A gente conversa com ela sempre. Ela está muito realizada porque ela mudou a autoestima dela. Nossa, foi lá em cima. Ela é uma pessoa, assim, muito bacana. Então a gente tem o contato que a gente tem. É muito bom também. E a gente consegue acompanhar essa evolução dela. Quantos quilos ela perdeu, Sandra? Ela perdeu 20 quilos. 20 quilos. 20 quilos. Qual período de tempo foi necessário para ela ter essa perda de peso? Foi em média de uns 4, 6 meses que ela eliminou esses 20 quilos. Ainda ela faz um acompanhamento com a gente porque a gente trabalha a questão da autoestima, do bem-estar dela, né? Mas assim, hoje ela está uma... A gente consegue ver nitidamente no olhar dela, no rosto dela, né? Até na maneira como ela se veste hoje é totalmente diferente. Muda tudo, muda tudo. Tem mais uma foto, mais um caso também que a Sandra atendeu. São clientes que autorizaram a divulgação das imagens. Conta desse para a gente, Sandra. Essa também é uma outra cliente. Quando ela chegou na clínica, eu disse para ela, né? No segundo retorno. Que nem um sorriso ela me deu. Ela não me deu nenhum sorriso. E no segundo retorno, ela já estava sorrindo. Então, assim, é uma satisfação porque você vê a realização, a transformação que o emagrecimento traz para a pessoa, né? Eu acho que isso é muito importante porque a pessoa conseguir se ver como ela gostaria de se ver. Se olhar no espelho, gostar do seu corpo, poder colocar a roupa que ela deseja, né? Ela poder escolher a roupa e não a roupa escolher ela, né? Então, isso talvez para a gente seja algo muito, né? E a gente vê dois casos. Qual foi a perda de peso nesse caso? Nesse aí foi 12 quilos. Então, porque às vezes a pessoa fala, ai, bariátrica e hipnótica é só para quem quer perder muito peso. E não. Desde 5 quilos dá para fazer uma bariátrica? Exato. Quando a gente vai trabalhar com a hipnose, nós podemos estabelecer de 5 até 60 quilos sem problema nenhum. Claro que o tempo de emagrecimento vai depender de cada caso, né? É por esse motivo que a gente tem a consulta avaliativa. Então, a gente vai adaptar qual o procedimento melhor que vai ser aplicado naquele cliente para a gente poder alcançar o objetivo. Mas independente do peso, a pessoa vai alcançar sim. Claro, não é uma mágica, né? É, depende muito da pessoa também. Tem que estar focado no que você quer. Sim, com certeza. Eu digo sempre, gente, não é uma mágica. Mas a mudança que traz o emagrecimento e a hipnótica, a bariátrica e a hipnótica é muito grande. Aliás, esse procedimento, é importante falar, que é um procedimento que foi registrado por você, né, Sandra? Sim, esse procedimento foi uma técnica que eu desenvolvi. Então, ele é registrado, ele é patenteado. Então, eu sempre digo assim, que não é um protocolo que a gente está jogando de qualquer forma, né? Ele foi muito bem estudado e a gente está colhendo aí hoje o resultado que a gente está alcançando o mundo inteiro aí com esse protocolo aí. Que bacana! Se você tiver mais dúvidas, também pode entrar em contato direto pelo telefone da Sandra. Vamos deixar aí na sua tela, ó, está aqui pra você, 45-988-28-6915. 9-8-8-28-6915. Eu quero mostrar imagens lá do seu espaço, Sandra, que é o Instituto Sandra Mota. A Sandra trabalha com emagrecimento já há muito tempo, tão experiente, que estudou muito esse procedimento, registrou, patenteou, né? E o espaço é super agradável, já focado, né, num resultado não só de emagrecimento, mas em tudo que isso envolve, né, Sandra? Sim, toda a parte emocional, né? Ansiedade, depressão, compulsão, vícios. Então, tudo que abrange a parte emocional, a hipnose, ela trata. E às vezes você aí fica desgostoso, né? Tá infeliz com o seu peso, seja pouco peso ou muito peso, e às vezes até se desilude um pouco, achando que não vai conseguir. Você pode conseguir, sim. Então, se sozinho é difícil, às vezes com o apoio da hipnose, que vai acontecer o quê? Uma reprogramação do seu cérebro. Você também tem que estar empenhado, né, nesse resultado. Mas você vai ter esse apoio pra conseguir. Eu quero destacar a rede social, Sandra, pro pessoal, porque esse mês é mês de aniversário do Instituto Sandra Mota, não é? É, esse mês o Instituto Sandra Mota comemora mais um ano, né? E esse ano a gente resolveu fazer algo diferente, a gente sempre tá procurando coisas diferentes pra comemorar o aniversário. Mas esse ano quem vai ganhar o presente são aí as futuras mamães. Então eu peço pra que as futuras mamães aí fiquem atentas às redes sociais, que elas vão ter grandes surpresas. Então, ó, você vai acessar, arroba Sandra Mota, com dois T's, tá? Sandra Mota Hipnose, arroba Sandra Mota Hipnose. Fiquem ligadinhas lá pra saber de tudo que vai rolar nesse mês de aniversário da clínica. Marca lá uma avaliação, né? Tudo começa na avaliação, né, Sandra? Tem dúvidas? Vai lá tirar essas dúvidas. Isso, tudo é na avaliação, porque eu falo que cada um tem o seu problema. Nós não somos iguais, né? Então é por aí, por essa avaliação que vai começar tudo. Então tá bom, faz contato, Sandra adora eu te receber, tá? Eu também, Liz, tô muito feliz aqui. Volte com menos espaço de tempo. Pode deixar.